Os aparelhos de TV já mudaram muito desde que foram inventados. Lá atrás, nos anos 50, as primeiras imagens eram em preto e branco. Hoje, as Smart TVs já reproduzem cores com maior fidelidade. Você se lembra das TVs de tubo? Elas eram muito pesadas. Um modelo de 21 polegadas, por exemplo, chegava a pesar cerca de 30 quilos. Além disso, a qualidade de imagem deixava a desejar comparada com as tecnologias atuais. As telas de LCD e de plasma foram lançadas no final dos anos 90. As TVs de plasma inovaram na época por conta das cores mais realistas. Já a tecnologia LCD fez sucesso por ter diversos tamanhos e por ser ideal para ambientes claros. Depois delas, vieram as telas LCD com iluminação de LED, trazendo imagens mais nítidas e menor consumo de energia. Essas telas ainda ganhariam uma melhoria com a chegada da tecnologia de nanopartículas, que permite maior qualidade de cor e imagens mais realistas. Atualmente, televisores mais modernos usam painéis OLED, com um sistema inteligente que mantém as cores realistas, seja em ambientes com muita ou pouca luz. A tecnologia foi trazida ao Brasil pela LG em 2013. Entre os seus diferenciais está a inteligência artificial, que permite ações simples, como abrir um app, até integrações mais complexas, como colocar a sua máquina de lavar para funcionar. Séries Netflix O design finíssimo e minimalista das TVs OLED também chama a atenção. Isso porque elas têm a espessura mais fina que a de um celular e prometem se adequar qualquer tipo de decoração. O modelo E9 da linha OLED, por exemplo, já ganhou dois prêmios por seu design, o Red Dot Design Award e o IF Design Award. Já a OLED C9 conquistou os mesmos prêmios, além de reunir críticas favoráveis em veículos especializados, como TecRadar, Sinet e Forbes. E aí, curtiu o vídeo? Para saber mais sobre Smart TVs, fique de olho aqui, no TecTools.